É, você achou que eu não ia buscar ele, ó Uh, aí Ó, ó o bichão Deixa eu ver Cadê? Ó, uh, uh, uh É, tá bom Fingi que tá bom Fala galera, canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje, noite de jantar lendário Como toda quarta-feira das 18 às 19 Acontece no mundo todo O Pokémon da vez é o Zekron E a gente vai fazer uma análise rápido Porque eu já entrei numa raid aqui a distância Vambora Ó, 2307 PC 100% Buffado 2884 Ele é do tipo dragão e elétrico Pode brilhar Tem fraquezas dragão, fada, terrestre e gelo Então aqui, a melhor opção contra ele é o Grondon Nós temos já um time pronto Aqui, ó, pimba Só que ele... Ah, ele é dragão É a mesma coisa do antigo que tava na vez Então a gente faz uma mega Do tipo dragão Porque ele apanha Pra dragão Certo? Então vai ser uma mega excelente Contra E também Vai ser... Opa, já vamos ligar o Luxeggs Que o pessoal topou E também Ele é a mesma tipagem Do Pokémon que eu vou capturar bastante Que é o Zekron E isso vai aumentar a minha probabilidade De ganhar doce GG Ao capturar o Zekron Então Essa é a melhor combinação Que tem possível Pra você encaixar a mega no teu time Além de bater Ele tem a mesma tipagem Pra aumentar a probabilidade De ganhar doce GG Ao capturar Então Filezinho Aí vem o Xundo aqui Agora é bingo Bingo, garotinhas Vambora Enquanto Eu vou dando uma amassada Nesse jaguar aqui, ó Nossa No caso ele que me amassou já, né Coisa chata Já matou meu mega requasa Nós temos aqui Ele começou dia 9 de dezembro E vai até dia 16 de dezembro Nossa Só tem mais 3 dias Dependendo do dia que você tá vendo Mais 2, mais 1 Ou já até acabou Acelera o mingau aí, família Se você quer um shine dele Zekronzão é irado, tá? Infelizmente Por algum motivo Que eu não consigo entender Ele não é tão bom Meu Deus Eu dei um raio solar Ai meu Deus Isso aqui eu sempre falo, né família Um lâmina abissal Tá do lado esquerdo Outro lâmina abissal De outro ground Tá do lado direito Um tá do esquerdo Outro tá do direito Aí a gente fica intercalando E fazendo essas cagadas Ai meu Deus Né Se você pudesse trocar Só pressionar Trocar de posição Lá Troquei O ataque Pronto Coisa básica Eu não consigo entender Por que a gente não consegue Implementar algumas coisas básicas assim Mas seguimos Seguimos dando raio solar Num Pokémon Ai meu Deus Que não tem fraqueza A grama Nossa Pensa, o traje machuca aqui, hein? Colocar... Hum, vou ter que desviar. Colocar Rayquaza contra Pokémon de dragão, que tá com o ataque dragão carregado. Ai, desvia, desvia. Não deu tempo. É duro. Ai, já morreu. Eu vou até usar o Max Revive pra aproveitar o meu Mega ali, né? Nossa, olha as gordinhas, tudo morto. Tristeza. Vambora. Vambora. Esse é o único família que eu vou mostrar inteiro. Ah, por isso... Olha lá, ele quase morre, mas não morre. Só não dá mais um. Não, não, deixa eu, deixa eu, deixa eu brincar. Deixa eu dar mais um, mais um, mais um, só mais um. Vai, pimpa, 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 pimpa. Não sei se Deus sabe, ficou aquela dúvida. Não dá suco de fogo, isso. Lâmina abissalzinho. Família, você vai fazendo o seguinte, você vai deixando esse like que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreve no canal, ajuda a gente a bater essa meta, estamos com quase 200 mil inscritos. Ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo como esse. E não esquece, não esquece que eu quero te ver esse final de semana em São Paulo. Humilde? Olha, tá cada vez mais difícil de eu conseguir viajar, vocês sabem, que o projeto do Canal 40, ele existe aí há quase oito anos, e ele vem tomando, graças a Deus, proporções maiores. Então nós temos vários pilares, né, vários braços hoje na marca Canal 40, e a que mais eu estou dando foco ultimamente é a loja de brinquedos, canal40.com.br. Esse é o nosso site próprio, entregamos pro Brasil inteiro, mas também temos lojas em outros marketplaces, tipo Shopping, Mercado Livre, a Amazon tá quase pronta, só não lancei ainda, aberto pro público, mas muito em breve vai estar aberta. E a gente vai começar também na Magalu, Americanas e assim, vai embora, né? Então, enfim, temos lojas em tudo que é lugar, entregamos pro Brasil inteiro, e esse é o meu principal foco, né? Me tornar uma das maiores lojas de brinquedos do país. Ai, já até cansei. Então, como eu tô com bastante foco disso, vai ser cada vez mais difícil eu participar presencialmente de eventos como esse. Então, você que é de São Paulo e região, ou de qualquer lugar do Brasil, e quiser colar pra jogar com a gente esse dia comunitário, que é o dia comunitário mais esperado de todo ano, muito massa, são dois dias. Então vale muito a pena, vamos lá, vamos resenhar, vamos tirar foto junto, vamos assinar cartinha, vamos pegar a Shine junto, quase. 2884 é o 100, 2855 é um horror no caso. Um horror, vou rodar o vídeo aí pra vocês. Ih, ó, não tem segredo, vamos embora, garotinho! Para tudo, garotinhos, que eu tenho uma notícia especial de última hora. Se liga, o Pelosim comprou a Nayanti. Não, não, calma, calma. Não, confundiu o script, calma, calma. Pelosim, Pokémon Go Sampa e Nayanti que estão proporcionando um evento incrível, incrível, que vai ser o dia comunitário de dezembro, dias 16 e 17 de dezembro, no Shopping Cidade de São Paulo. E eu estarei lá presente, querendo te ver. Humilde? Esse é o primeiro spoiler que eu vou dar, essa semana vai sair mais informações. Fui convidado de honra, fala deles. Obrigado por toda a galera da Nayanti, que dá Pokémon Go, a PPBR, Pelosim, Pokémon Go Sampa, para todo mundo que está envolvido. Obrigado de coração. Vamos fazer um evento incrível, vamos fazer muito barulho lá. Vamos pegar chundo, vamos pegar shine. Vamos tirar foto do mundo, fazer uma parada massa mesmo. Obrigado de coração. Então, espero você em dezembro, fechou? Em breve eu trago mais informações para vocês. Vambora! Fechou, garotinho? Eu vou estar lá. Conta comigo. Pode contar comigo, garotinho. Eu vou estar lá. Não esquece, 16 e 17 de dezembro, Shopping Cidade de São Paulo. Fechou? Pelosim, estamos juntos sempre. Pelosim é do meu irmão, né? Não preciso nem falar nada. Estamos juntos sempre. Pokémon Go Sampa, Pokémon Go APPBR, Niantic, todo mundo que está envolvido. Obrigado de coração novamente por me convidar e me dar a honra de ser o convidado de honra de vocês em dezembro. Vambora! Vamos com tudo, família! Agora vamos para chundo. Ah não, calma. Esse aqui já não é chundo. Vamos para o próximo. Tirar o funão aqui, que não vamos precisar. Já vamos invocar o Zekron do McDonald's. É, você achou que eu não ia buscar ele, ó. Olha aí. Ó, ó o bichão. Deixa eu ver. Cadê? Ó. 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 É. Tá bom. Fingi que tá bom. Né? Família, comecei fazendo uma cagada já. Vamos abrir aqui. Pelo menos vai chundar. Né? Vai compensar. 3, 2, 1. Ai, que horror. Tá bom. Eu fui fazendo a conta do meu irmão aqui, só que só tem um passe. Então a ideia é que eu entre nas rides, chame todo mundo pela conta dele também e saia. Pra que eu possa usar esse único passe pra convidar em todos os ginásios. E sem querer, já esqueci de sair na primeira ride. Então já fiz. 28, 15. Horrível, horrível e nada cheio. Seguimos. Enquanto a gente mata o jaguar aqui, família. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Peguei os dois tipos. Ele é dragão e raio. Então como dragão, separei aqui, no site do Jogada Excelente, Grande Caião, um abraço pra você. Vambora. Por DPS. Mega, raio, quase. Aí vem o Salamence sombroso. Aí vem mega, sombroso, sombroso. Mega, mega, sombroso. Temos o raio quase. 19. Aí o Salamence, 19. Aí sombroso. O Axorus, 19. Aí o Pauk, 19. Zekron, 18.444. Olha, tem o Pauk é melhor que ele, um, tem o Axorus, dois, tem o Salamence, três, tem o Raquaza, quatro. Tem quatro, ele fica em quinto, tirando Shadows e Mega. Então se você tiver um de quatro, desses que são melhores que eles, você tem quatro no time. Um Mega você tem cinco. Então cabe um Zekronzinho do tipo Dragão aqui, tranquilamente no teu time se você quiser. É claro, ele é a quinta melhor opção. Se você tiver dois Pauk, já dá pra usar o Pauk que é melhor em DPS. E um de cada, né? Se você tiver mais de um Axorus, usa que é melhor. Mais de um Salamence, usa que é melhor. Por exemplo, eu tenho sete ou oito Raquaza 100%. E num time você usa seis. Então eu vou sempre usar seis Raquaza 100%. Acabou. É o que eu vou fazer. Três estão no 50% e um vai ser Mega. Então é um Mega e cinco 100%. Acabou. Nunca vou usar nem Salamence, nem Axorus, nem Pauk, nem o Zekron como Dragão, né? Pra PVE. Isso aqui que eu tô falando. E aí pra PVE do tipo elétrico, que é a outra pegada dele, você tem o Sombroso, Electro Verde. Nossa, nem sabia que o Electro Verde tava em primeiro no tipo Sombroso, credo. Mais que o Raikou Sombroso, o que? Alô? Nossa, ficou a mesma trovoada de choque e ataque selvagem. Que isso? Gente. Tá, Sharktreezão, brabo, lá em cima. Quentíssimo, não tem como bater o Sharktree. Aí Sombroso, 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 Sombroso e Zekron. Tá aqui. Tá aqui. Meta total do tipo elétrico, família. Total. aqui. Sharktree é a coisa mais difícil de ter, mais de um, né? Ele veio poucas vezes, difícil, aquela coisa toda. Então, você vai ter um Sharktree no teu time, um Mega Manectric, meu, Melda, Melda, e o resto do Zekron. Tá vendo? Excelente, excelente de, de ir atrás de um Zekron bolado, tá? Excelente, muito melhor que Raikkon, Raikkon 17, o Zekron tá com 19.15, sem comparação. Muito melhor que Raikkon, muito melhor que Zabtson, muito melhor que Magnezone, muito melhor que Luxray, Vickavolt, Tapococo, finito, Zekron na veia. E depois Sharktree. Então, tá respondido, você tava com dúvida, de ir atrás de um Xundo como esse, ai, quase. 2842, 2884, tudo é rápido. Bora. E olha o Xundo, vou dar um soco de fogo, porque não vai dar tempo de carregar o lâmina. E também não deu tempo do soco. E isso é bom, porque daí a Ana Ante que vê que eu não tô sabendo o que eu tô fazendo, e aí me dá um Xundo. 27, horrível, tem que ser 28, garotinho. Nem brilha, nem brilha, não me desce as, não brilha, não brilha. Ufa, seguimos. Que Xundo, né, grande? Aqui não tem como, aqui eu tô sentindo, já vou até comemorar, tomar um golão, aumentar o ar, no caso diminuir o número. Nossa, tô sentindo. Ó, o Frizz King BR, tô na live, fala dele. Fala dele. Tá aqui, Xundo. Ai, 68. Ai, foi tão quase. Ai, até errei. Impossible, impossible. Família, fala sério. O Zekron não é um dos pokémons mais erados que você já viu? Cara, ele é um blackoso, assim, muito brabo, mano, olha. Nossa, eu acho ele muito irado, na moral, cara. E 100% assim? Olha lá. Ai, quase. Não brilha, não brilha, não brilha. Segura esse brilho. Segura. Segura, peão. Segura. Isso, ótimo. Seguimos. Bom, vamos lá. Zekronzinho, você vai vir aqui pro meu ombro. Nós vamos ativar o poder do dragão. E vamos querer, não quero mais chundo, não quero 100%, quero sunshine, pra dar aquecida. Vamos começar. Vamos brincar. Tudo bem que tá acabando o evento já, mas vamos, vamos, ixi. O plus passou na frente bem na hora, cara. Cês viram o que que é ou não? Ai, tô sentindo que é cedo, tô sentindo, vem três, vai dois, vem um, vem um de agora, e pimba. Ai, 39, até desanimou. Xundo, 28, 8, 6? Como é que o teu é 8, 6? Vida. Vidal, como é que o teu é 8, 6, se o 100% bufado é 8, 4? O teu é 102%. Que isso? Aí sim, garoto, caralho, o cara descobriu o ar seus, velho, ele virou o deus do game. Isso aqui é xundo, né, família? Aqui não tem como. Como ele já acabou, esses Ekron aqui, não pode bugar, não pode crachar, não pode nada, não vai acontecer, vai dar tudo certo, ele vai morrer agora, morreu, vai xundar, e vai ficar o critical. Impressionante. Tudo bem, ele fica de primeiro, mas vai dar critical. Ai, quase. Vamos ver, shininho pelo menos. Shininho, shininho, shininho ruim mesmo. Vambora, não tem problema. Vem 3, vai 2, vem 1, pimba. Olha como é que pega a shiny. Ai, ai, meu Deus. Ele deu uma animação diferente. Nossa, xundou, não, só pequeno que nem eu. Última hide presencial aqui, e depois, vou esperar alguém me convidar para fazer a distância. Meu Deus, girou de novo. Eu vi um 4 no final. Porque, girou, né, pegou os itens. Eu vi um 4 no final. Sangue de Jesus tem poder. Será 28, 8, 4? Vamos abençoar, seuzinho? Vamos nessa, garotinho. Ó, vambora. Vem 3, vai 2, vem 1, ai, porra, eu vi o 4, é um 9, 4, ai não, ai não. Olha, vou até levantar aqui, garotinhos. Olha que beleza, me convidaram 17 pessoas, não sei onde eu tô, mas tá bonito de ver, a vida do bichão derrete, ó, 2, 4, 6, 7, 8, sei lá quanto é que terminou. Aqui é chundo, é chundo, é importado, é chundo. Vem 3, 2, 2, 6, 5, ah não, só vem porcaria, ah não, senhor Maria José, não, não, não. Ó, nos sigam em todas as redes sociais que tá passando aqui embaixo, mute, tá? Se quiser se tornar padrinho do canal, não esquece, é a melhor maneira de você apoiar o canal 40 hoje, padrinho ou madrinha, sem contar que você tem vários benefícios, né? Eu te sigo de novo no Insta, te adicionar a lista dos melhores amigos, você entra no grupo do Zap comigo, com todos os padrinhos e madrinhas, participa desses vídeos, dos jantares lendários e tudo mais, joga comigo, aquela coisa toda, e participa dos sorteios todos os meses, posterbox da coleção mais atual, sempre, todo mês, é, Funko Pop, da loja de brinquedos do canal 40, todo mês sorteio um, itens personalizados, e muito mais coisas, tá? Tá tudo, o link dos padrinhos tá na descrição, qualquer dúvida, só mandar uma mensagem, hein? Vai brilhar mesmo, cara. Impressionante! Família, esse aqui eu vou até gravar deitado assim, ó, que é pra na gente que achar que eu desisti, entendeu? Ah, desisti, não quero mais 100%, não quero mais Shine, não quero mais nada. Pronto. Desisti. Não quero, vou clicar rápido, não quero nem ver. Já larguei em mão, já larguei os bets, não vai brilhar mesmo? Nossa, tudo ruim. Ai, tudo ruim. Família, deixa eu pontuar minha indignação de novo. Eu sei que é um assunto já abatido, chato, mas, cara, olha isso daqui. As pessoas estão me convidando, não sei pra onde, mas, 18 pessoas, 20 pessoas, o bagulho, tipo, cara, é outra realidade isso daqui, tá ligado? A parada flui, 22, 3, 4, horrível. A parada flui, o jogo flui, e aí o que que acontece? Tipo, tinha muita, mas muita gente, eu tenho um clã, né, que é o Team Bay, eu sou o Bay Harbor, eu criei o clã, aí tem a Bay Mamusca, tem o Bay Hunter, tem o Bay Killer, tinha a Bay Harbor, e mais um monte de Bay espalhado pelo Brasil todo, né, que são amigos que eu fui fazendo ao longo aí, desses quase 8 anos. E aí o que que acontece? Cara, a maioria do clã Bay, vou falar pelo Team Bay aqui, se tornou jogador de Pokémon Go de PvE, ou seja, a gente gostava de fazer raid. Então tipo, todos nós fazíamos 20, 30, 40, 50, 60 raids por dia, 70, 80, já fiz 100, 110, eu acho, raids por dia. Porque era muito legal, e aí tipo, o Pokémon Go, quando possibilitava fazer isso, de raids à distância, né, uma pessoa ia convidando aqui, tipo, eu que tô cheio de ginásio aqui, cara, olha isso, aonde eu tô aqui, que eu tô cheio de ginásio, eu podia ficar convidando gente o dia inteiro, eu podia fazer live o dia inteiro, aqui com vocês, como se fosse um jogo de computador, tá ligado? Que não precisasse sair. Eu sei que não é intuito, o intuito do jogo, é sair pro parque, papapá, 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 show, já saí de tudo isso. Mas, só pra parte de raid, já ajudava demais, você poder fazer isso, entendeu? Hoje eu não vou sair, posso jogar Pokémon Go? Pode também. Você não vai conseguir capturar Pokémon Selvagem, tudo mais, porque você tá parado em casa. Mas fazer raid à distância, você pode. E aí, quando ela limitou a distância, as cinco passes, matou. Pergunta se o Team Bay tá jogando, ninguém joga. Ninguém joga, porque matou, passe de raid, por exemplo, eu fazia, tava conversando com a Alexa, lá, é um casal de amigos, muito queridos eles, e a gente tava conversando agora sobre, eles são do Texas, e a gente fazia raid todo dia, quase todo dia junto, tempo todo, tempo todo. Tipo, a gente nem se via, nem conversava, mas tava conectado pelo jogo, sabe? Porque eles me chamavam o tempo todo, e aí batia horários diferentes, às vezes eu tô de madrugada fazendo, raids, sabe? Eles viajavam muito também e tal, então, cara, dava pra jogar Pokémon Go, full time, assim, 24 horas, era muito legal, zero sentido o que a Niantic fez, né? Vai que dá um milagre, esse trecho chega na Niantic, e eles querem voltar atrás com a decisão, não custa tentar, né família? Quem não fala, não petisca, bora pro próximo. Família, eu cliquei aqui, vocês sabiam disso daqui? Nunca tinha clicado, na verdade já tinha clicado, mas não tinha parado pra reparar aqui do Mega High Quas, Enquanto High Quas estiver Mega Evoluído, você receberá doces e PE, PE extra, PE é ponto de experiência? Acho que é, né? XP. XP extra, e aumentará a sua chance de receber doce GG, doce GG eu sabia, ponto de experiência, extra eu não sabia, e aqui ele tá abrangendo três tipos, voador, dragão e psíquico, e ele é do tipo, voador, dragão e psíquico, ele é do tipo dragão e voador, por que que entrou psíquico na brincadeira? Alguém sabe? Deixa aí nos comentários, que eu não tô me lembrando, o próprio High Quas não tem psíquico, dragão e voador, ele mantém dragão e voador, por que que ao capturar pokémon do tipo psíquico, também entra nessa probabilidade de aumentar o doce GG e o XP? Não tô manjando, mas gostei, por que que botou uma opção a mais? Deixa aí nos comentários pra eu entender. Ó família, o pessoal falou do clima aqui ó, se você analisar, o clima tá ventos fortes, daí ele, é tipo de pokémons que são potenciados, né? Pelo clima, dragão, voador e psíquico, é o que tava dizendo lá, dragão, voador e psíquico, e aí ó, esse tipo de pokémons são mais fortes, e aparecem mais frequentemente, quando são pegos, dão mais poeira estelar, por isso que eu perguntei, eu sempre confundo PE com poeira estelar, ou pontos de experiência, que é o XP, eu nunca sei, eu sempre confundo, então, só que, até onde eu sei, a Mega não tem relação com o clima, ou tem, agora já tô perdido, se alguém manjar, dá um help aí nos comentários mesmo. Pra fechar, garotinhos, vamos fechar o vídeo aqui, eu não sei se eu tenho mais uma ou duas raízes à distância, então pra garantir, vamos fechar agora, porque já tá difícil de arranjar player, vambora, vambora, deixa que o like ajuda muito o nosso trabalho, obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a soneta, estamos com quase 200 mil inscritos, ativa o sininho da notificação, pra não perder mais nenhum vídeo como esse, pegando o Shine no último, na última raid, e deixa aí nos comentários, se você conseguiu pegar algum Zekron Shine, ou bom, aí eu vou mostrar também, quantos doces GG's eu estou, e o que que eu tenho, de bom, de Zekron, nem eu lembro, vamos ver agora, no final, vem três, vai dois, vem um, pimba, só vem merda, desculpa a boca, impressionante, como é que pode, só vem coisa ruim, cara, meus últimos jantares lendários estão muito difíceis, não brilha, faz 20 raids e não brilha, ele só brilha ali, sei lá, na trigésima, na quadrigésima raid, é bizarro, não brilha antes, que isso família, que isso garotinho, bom, pelo menos enquanto eu vou capturando aqui, excelente garotinho, você vai nos seguindo em todas as redes sociais, que estão passando aí, humilde, principalmente para acompanhar lá, eu vou gravar vídeo em São Paulo, todo dia vai ter vídeo e tal no YouTube, mas eu vou vlogueirando também pelo Insta, né, então para você acompanhar em real time, Instagram, Stories, God, vamos lá, e se quiser entrar na lista dos melhores amigos, para ver o Pelosim dançando de sunga, na piscina, só no Close Friends, aí não tem como, aí tem que ser padrinho mesmo, vamos ver, peço perdão, me perdi aqui no personagem, Zekronzinho, vamos botar aqui, Zekron, o que que nós temos? Nossa, que desânimo, achei que eu tinha um 100, 98, 98, 98, 98, 96, 98, 96, Shine, nossa, não muda nada, né, ah não, a rabeta fica verde, ó, calma aí, ah, quando você clica, a rabeta fica, é azul, e quando você clica, a rabeta fica verde, hum, a guampinha também, ah, a guampinha ali atrás também, ó, é azulzinha, e a outra é verde, ah, mas é muito pouco, né, e só quando clica, pô, surreal, mas tá bom, já é alguma coisa, 98, 96, 96, Shine, aí não é nada, né, nada, 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 é família, tô com 413, nossa, preciso de 296, pra levar um do 40 pro 50, então mais do que tá sobrando doce GG aqui, pra levar um pro 50, dá pra levar dois, né, podia vir dois 100% nas últimas 50, nas próximas 50 heights, e aí eu consegui doce GG pra levar dois pro level 50, seria gode, vou tentar garotinhos, obrigado todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais, tamo junto, valeu, fuu, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti